Espere aí! Ah não! Está por toda parte! Há nois de tempo se abrindo em toda parte! Esperem! Ah não! Olhem só! Tem nois temporais em toda parte! O núcleo está derretendo, senhor! Não podemos impedir! A rendição pode ser a nossa única opção! Não! Nunca desista! Nunca se renda! O núcleo está derretendo! Não há como evitar, senhor! Rendição pode ser a única opção! Não! Nunca desista! Nunca se renda! Como eu vim parar aqui? Ah que saco! Eu fiz Ricardo III! Cinco cortinas! Houve cinco cortinas? Eu já fui ator! Droga! Olha pra mim! Olha pra mim! Eu não vou lá! Eu não vou dizer aquela fala idiota novamente! A que ponto eu cheguei? De novo não! Interpretei Ricardo III! Isso é passado! É, é passado mesmo! Eu já fui um ator! E agora olhem pra mim! Eu não posso entrar lá! E eu não vou dizer aquela fala idiota! Nem mais uma vez! Seu comandante está no convés! Nossa! O nevoeiro está forte hoje, hein? Cheguei tarde para o ataque de pânico de Alexander! Parece que não! Sabe, devia cuidar disso! Vamos ver mais alguns vídeos! Tá legal! O que foi que eu fiz? Comandante no convés! Nossa! Tão sol danado lá fora! Me atrasei para o ataque de pânico de Alexander? Parece que não! Você devia tratar isso, hein? É! Vamos ver mais alguns vídeos! Ok! O que foi que eu fiz? No convés B para a exposição Gama, acontece que os diagramas online indicam claramente que o convés B é independente da matriz guia. Então nós ficamos pensando onde é que está o erro nisso. É só um programa de televisão. É só isso, ok? Tá, mas... Por que ficamos pensando se o fluxo quântico, no caso de uma... Não existe fluxo quântico! Não existe auxiliar! Não existe a droga da nave! Entendeu? O convés B para controlar o Gama. O problema é que as plantas da nave mostram claramente que o convés B é independente da matriz de navegação. Então, ficamos em dúvida sobre onde é que está o erro nisso. É só uma série de televisão. É só isso, está bem? Eu sei, mas a gente queria saber se o fluxo de quântico pode interferir de... Não existe nenhum fluxo de quântico, não existe auxiliar, não existe a porcaria da nave! Entendeu? Cadê o James? Ele passou por aqui? Ele está aí dentro. Oi, gente! Ah! Nós também vamos. Todos vocês querem ir na nave? É, nós queremos ir na nave. Ou trabalhamos juntos, ou nada feito. Maravilha! O comandante me fez continuar a transmissão, caso mudassem de ideia. Protector, solicitando quatro cápsulas. Eu também. Cinco cápsulas para a partida imediata. Sai fora, cara! O Jason passou por aqui... Passou, passou. Ele está lá. Oi, gente! Que bom que eu não sou o comandante. Ah, nós também vamos. Todos desejam ir para a nave? Sim, desejamos ir para a nave. Porque nós trabalhamos juntos, ou nada feito. Excelente. O comandante mandou continuar a transmissão, caso mudassem de ideia. Protector, solicito quatro módulos. Eu também. Cinco módulos para a partida imediata. Impressão. Que bom que eu não sou o comandante. Laredo, vamos decolar. Como é que é? Eles projetaram estes controles ao te verem operando. Decoa aí, vai. Tá, sei. Tudo bem. Meu Deus. Então, decolar. Que pressão, né? Ainda bem que eu não sou o comandante. Laredo, nos tire daqui. Como é que é? Eles fizeram estes controles depois de observarem você. Vamos embora. Claro, claro. Tá certo. Muito bem. Tá. Vamos partir. Eu te fiz o sinal de cortar. É, não. Você me fez o sinal de estamos mortos. Eu concordei com você. Como se soubesse onde fica o botão de cortar. Ô, pessoal. Tem... Tem uma coisa vermelha indo pra coisa verde. O quê? Uma coisa vermelha indo pra coisa verde. E... Eu... Eu acho que nós somos a coisa verde. Um presentinho pra você, comandante. Eu fiz o... Gesto pra cortar a transmissão. Não. Fez o gesto de estamos mortos. E eu concordei. Como se eu soubesse onde fica o botão de espera. Aí, gente. Tem um pontinho vermelho. Entra em direção ao pontinho verde. Engraçado. O quê? É um pontinho vermelho e entra em direção do pontinho verde. Eu acho que a gente é o pontinho verde. Um presentinho pra você, comandante.